Salve galera, salve nação rubro-negra, Flamengo bicampeão da Libertadores, é nós na fita aí, então, começando aí, um evento novo aqui no jogo COD, o mundo, novo mundo zumbi, eu tive um problema aí para instalar galera, talvez seja com vocês também, e para a atualização do zumbi, talvez você está assistindo aí, mas está acontecendo a mesma coisa que você, para mim eu entrei no jogo, estava aqui em breve, mas tinha uma atualização, essa atualização aí, eu não estava conseguindo baixar a atualização, o que eu fiz? Eu apaguei o jogo e comecei de novo, então se você estiver tendo esse mesmo problema, faça o que eu fiz aqui, ok? Você pode estar com a sua memória interna do celular, muito cheia, e com isso você não está conseguindo baixar o jogo, ou melhor, atualizar o jogo, para que você entre aqui nessa partida aqui, vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando com vocês aqui, então experiência nova, tudo novo, vamos ver qual é desse novo mundo aí, zumbi, aqui está pedindo para escolher a arma, vamos seguir o tutorial, se o vídeo ficar um pouquinho grande, é só você acelerar a velocidade aí, esses três pontinhos aí do, 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 da parte superior à direita aí, ok? você tem que acelerar duas vezes mais, então, se a questão for, o vídeo ficar um pouco grande aí, estou fazendo agora, ainda não editei, vamos lá, vamos lá, vamos lá, E aí Você tem que chegar aqui, ó. Tá pedindo pra tocar na parede. Então você tem que tocar na parede pra poder pegar a arma, certo? Tá pedindo pra tocar na parede. Vamos explorar. É a primeira vez que eu tô jogando esse modalidade. Então eu ainda tô meio... Tá pedindo pra tocar na parede. 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 Tá pedindo pra tocar na parede.